E aí, Zeferinos! O vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma maneira que eu inventei pra ser mais fácil o trabalho de arrumar a cama. Porque você sabe, né? Você acorda de manhã e fica assim, ah, tem que arrumar a cama, tem que lavar a louça, tem que fazer isso. E aí eu arranjei uma forma de fazer esse trabalho um pouquinho mais rápido. Nossa cama tem um monte de travesseiro. Cada hora que chega mais um, a Fran fala, ah, vou botar isso aqui, ah, vou botar isso aqui. Aí chega um ursinho de uma marca, ah, vou botar ali também. Então no total tem mais ou menos 11 itens. E aí você pode imaginar que, imagina, tirar isso tudo, todo dia e colocar tudo de novo. Mas chega de papo e vem ver como rapidinho, em alguns segundos, eu arrumo essa cama. Pra mais que acontecer, tem um truque mega especial que eu vou ensinar pra vocês. Que é realmente a maneira como você desarruma a cama. Então você passa a colcha por cima dos travesseiros e das almofadas e todos os itens que tiverem na sua cama. E aí você vai formando assim um rolo, sabe? Tipo, bem concentrado, bem apertado. E vai fazendo rolo e vai desarrumando a cama. E pronto, o rolo tá pronto. Você tira ele da cama. E aí pode dormir, curtir a cama, enfim. Dia seguinte, quando bater aquela preguiça de arrumar a cama, você vai olhar pra esse rolinho e vai falar Não, não tem que ter preguiça porque agora é super prático. Você coloca o rolo na ponta da cama, já vai ajeitando a colcha embaixo e... Prá! Pronto! Acabou. Você viu ali que quase que a arvorezinha cai, né? Mas enfim, tá tudo certo aí, é só dar uma ajeitada nas almofadas, colocar elas no lugar e pronto. Trabalho feito, cama arrumada e pronto pra começar o dia. E aí, curtiram? Eu achei que assim, pode inspirar vocês que tem, principalmente os adolescentes que tem uma preguiça quando a mãe fala Vai arrumar a cama! Você não arrumou sua cama! Eu acho que é uma maneira simples e espero que funcione na cama de vocês também, como funciona na nossa. E quanto menos travesseiro, mais chance de funcionar. Na época que tinha acho que uns 5, quando eu fazia assim, eu vrup! E ficava perfeito, não precisava nem ajeitar nada. Mas agora com 11, você tem que acabar no final dando aquela ajeitadinha. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou curto, como vocês estavam pedindo um vídeo curto no canal. Então, de vez em quando, a gente vai lançar uns vídeos curtos. Não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais, que a gente sempre tá aprontando alguma coisa. É tudo Capitão Zeferino. Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook. E não esquece de clicar nesse botãozinho e assistir as sugestões de vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, não esquece de compartilhar com os amigos ou com o seu filho, pra dar aquela indireta. Falar, filho, arruma a cama. Ou então pra aquele maridão que não arruma a cama. Ou aquela namorada que deixa a cama numa zona. Enfim, vamos compartilhar, tá bom? Beijo!